Desculpa, amor não duvida Eu fiz merda, cê tá certa Essa vida, às vezes maltrata Às vezes machuca Desculpa Falei dos meus planos Contei pros meus manos Alguns dos meus traumas Muito poucos ouvidos Eu senti na alma que todos têm vergonha Por acreditarem que só pessoas mais pedem desculpa Entendo o seu lado Só ser um ser humano Que perceba O outro Vai perceba Se você me maltrata Não me engana Me machuca Cometi um erro Desculpa Outro erro Mais um eu Eu entendo o seu lado Preciso melhorar Pra nunca mais sentir culpa Eu te pedi Desculpa Amor não duvida Eu fiz merda Cê tá certa Cê tá certa Essa vida Às vezes maltrata Às vezes machuca Desculpa Entendo o seu lado Só ser um ser humano Que perceba O outro Vai perceba Se você me maltrata Me engana Me machuca Entendo o seu lado Só ser um ser humano Que perceba O outro Vai perceba Se você me maltrata Me engana Me machuca Só ser um ser humano Vai te escutar Só ser um ser humano Diz que faz Só ser um ser humano Vít que faz É his que faz Casa ser um ser humano Sa ser um ser humano Só ser um ser humano Desculpa